Jum 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 J Olá, amigas, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Amigos também, né? Tem que falar com todo mundo, né? Só que as amigas têm os amigos também, né? Então, olha, Zuzu, está tricotando, fazendo umas beijas. Meninas do céu, está um frio aqui, horrível. Zuzu não está gritando com tanto frio. Zuzu já fez uma beijinha, deixa eu mostrar para vocês. Zuzu tricota. Aí, a Zuzu fez esse par de e-mails, porque está com frio. Está tão frio que a Zuzu fez. Olha, Zuzu que fez. A Zuzu que tricotou. O Zuzu está muito frio aqui, gente. Então, a Zuzu veio aqui hoje. Porque tem muitos amiguinhos pedindo para a Zuzu contar o que aconteceu com a prima Luciclete. Então, gente, a Luciclete, minha prima, aquela que virou a mulher sem cabeça. Então, as pessoas estão perguntando. Oh, Zuzu, o que aconteceu com a prima Luciclete? Então, gente, Luciclete, muito atentada. Meu Deus, eu sou de menina. Luciclete adorava ir na igreja. Gente, como Luciclete gostava de ir na igreja. Ela era muito religiosa. Aí, né, Luciclete era muito bonita. Ela era assim que nem Zuzu, bonita, garbosa. Aí, lá onde ela morava, sabe? Na cidade de Luciclete, aparecia um padre. Piteuzinho, gente. Piteuzinho. O tal de Padre Amaro. Esse Padre Amaro era tão bonito. Mentia os olhos de ver, sabe, gente? E Luciclete foi para a missa. Foi um domingo. Quando Luciclete chegou na igreja, gente, que Luciclete viu o padre e ficou doida. Oh, meu Deus do céu, como Luciclete ficou doida. Ai, que padre lindo. Aí, chegou para mim e falou, Prima, Zuzu, Você não sabe que gato que está na igreja agora? Não tem gato na igreja? Ela disse, tem. Eu falei, não, você não sabia que a igreja estava criando padre. Ou criando gato. Aí, gente, ela disse, Ai, prima, não põe os olhos em cima. Eu falei, não gosta de gato, não. Já tem aqui em casa o Francisquinho, o Antônio. São meus gatos. E Luciclete disse, Mas não é um gato de quatro pernas, são de duas. Você falou, então, Luciclete, quem é? Luciclete disse, tira os olhos, prima do Senado. A prima já tem o outro pretendente, o amor da vida, você sabe quem é, né? Aí, gente, ela começou toda semana para a igreja. Começou o domingo, depois já ia o sábado. E toda semana, Luciclete ia para a igreja. Luciclete, cuidado, Luciclete. E o padre Amaro, muito bonito, muito gargoso. Ia sempre para a casa de Luciclete. Deve Luciclete tomar um cafezinho. Vó Ana não sabia o que que era. Vó Ana, muito religioso. Convidava o padre para almoçar, para tomar café. E o padre amava. Aí, Luciclete começou a ajudar na igreja. E minha tia, coitada, né? Mãe de Luciclete. Achava que Luciclete estava ajudando a igreja. Que bom coração. Aham, gente. Passou um tempo, começou a ter... Nas noites, se lua cheia. Era um tal de correria de madrugada, aqueles galopes na estrada, aquelas... Parecia um cavalo correndo para lá e para cá. E a gente não entendia, né? Como três horas da manhã, tem um cavalo correndo na rua. Aí o pessoal começou a desconfiar, né? Que naquela redondeza, naquele povoado, apareceu a luna sem cabeça. Aí o pessoal ficou de tocar. Ele falou, não. Alguma coisa está acontecendo, né? Porque quando começa, é... Alguma coisa aconteceria, porque alguma coisa de mal tem, entendeu, gente? Aí começaram a todo mundo ficar de olho, né? Porque quando estava de quinta para sexta, de madrugada, Luciclete, desaparecia. E... O povo daquele lugar começou a ir atrás, né? para saber o que estava acontecendo. E lá, nesse tempo, né? Lá onde mora a minha prima, Luciclete, é conhecida como mula de padre. A mulinha de padre. É a mulher que sai com o padre. A mulher que sai com o padre, vira a mula sem cabeça. E Luciclete... Não posso nem dizer... Vocês já entenderam, né? Vem ciclete, padre de amaro, padre de amaro, Luciclete. Luciclete vira a mula sem cabeça. E... Um belo dia, como nós descobrimos. Pegaram. Tentaram pegar o Luciclete. E vocês sabem, para matar uma mula sem cabeça, tem que pegar uma ferradura de prato e tentar jogar no bicho. E fizeram isso, gente. Quando meu avô chegou de manhã cedo, lá no sítio, Luciclete estava dormindo nua, lá onde fica o feno, dos animais. Aí, né? Voa Ana, minha tia, mãe de Luciclete, descobriram, né? Que Luciclete é na mula sem cabeça. Aí, gente, padre amaro, deu solo, sumiu, foi embora. Não quis saber de Luciclete, mas... E Luciclete, hoje em dia, é conhecido como a mulinha de padre. A mula sem cabeça, gente. Por quê? Porque é a lenda que se diz, né? Que mulher que sai com padre, né? É a mula sem cabeça. Então, gente, por isso que Zuzu gosta do professor Timóteo. Zuzu ainda não encontrou, mas gosta. Vocês viram a música que eu fiz para o Timóteo, gente? Vocês gostaram? Vou botar para vocês verem de novo. Vou colocar aqui para vocês ouvirem de novo, gente. Zuzu, que beijo? Timóteo, homem da minha vida, vamos fazer zum zum, zum zum zum. Timóteo, homem da vida de Juju, vamos fazer zum zum. Zum zum zum. Zum zum zum. Zum zum zum. Timóteo, príncipe da minha vida, amor da minha vida, vamos fazer zum zum. Zum zum zum. Zum zum zum. Hehehehe. Timóteo, homem maravilhoso, da vida de zum zum. Vamos fazer zum zum. Vamos fazer zum zum. Timóteo, homem da minha vida, vamos fazer zum zum. Zum zum zum. Hehehehe. Então, amiguinhas, se vocês gostaram, deixa aquele like, passa para os amigos, hehehehe, e se inscreva no canal, comenta aí embaixo o que vocês acharam. É uma história básica, mas os parentes de Zuzu são assim, gente. Zuzu tem o primo, quando é uma naquias, que vira um lobisome, tem a prima, não sei, que é uma na sem cabeça, mas os parentes de Zuzu, é assim, né? A Zuzu não vira nada, não, gente. A Zuzu vira uma princesa, uma boneca. Assim começou, né? Olha, vocês viram como a Zuzu tem um monte de dom? A Zuzu faz um monte de coisa legal, gente. A Zuzu fez sapato de crochê, de tricô, a Zuzu vai fazer uma... Eu estou fazendo um pullover, sabe? A Zuzu vai fazer um pullover, vai dar de presente para uma pessoa maravilhosa, que a Zuzu gosta. O Timote. Aí, a Zuzu está fazendo, entendeu? Eu pensei, né, gente? O Timote não vai querer um sapato de crochê, né? Porque ele, não sei, ele malha, né? Não malha a Zuzu, né? Aí, gente, semana que vem, a Zuzu vai terminar o vestido, está quase pronto. Só está faltando os arremates, sim. Aí, a Zuzu vai mostrar para vocês, como está bonito. Mostrar para vocês. Quando estiver faltando os arremates, a Zuzu vai mostrar. Vocês viram como a Zuzu costura. A Zuzu é muito boa costureira. A Zuzu vai ser uma ótima dona de casa. A Zuzu sabe costurar, sabe bordar, sabe fazer crochê, tricô. A Zuzu sabe bordar, fazer bordado, faz bonecas. Boneca da Zuzu, não é a dona Cláudia. Ai, gente, eu não quero falar para vocês, sabe? Vocês não pensam assim que a Zuzu gosta de falar, mas a Zuzu fala. A dona Cláudia não sabe fazer nada, não sabe fazer um crochê, não sabe fazer um bordado, não sabe nada, não sabe fazer as bonequinhas lá, porque a Zuzu ensinou. Ai, gente, vai embora, tá? Vamos terminando o crochê aqui, meu tricô aqui, porque eu tenho que fazer outras coisas. Beijo a todos, fiquem com Deus. Ai, ai. Homem da minha vida, da vida de Zuzu, 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 de macho, homem maravilhoso.